Os chamados amigos da Síria se reuniram nesta quarta-feira em Amman, capital da Jordânia, para preparar a Conferência de Paz promovida por Rússia e Estados Unidos. A reunião está prevista para acontecer em Genebra em junho. Pedimos que o presidente Bashar al-Assad mostre compromisso no tratamento da paz em seu país. O encontro internacional aposta na declaração firmada pelas grandes potências no ano passado que prevê o fim da violência e um governo de transição, mesmo que não haja uma referência formal à saída de Assad, principal ponto de discórdia entre americanos e russos. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fez questão de destacar o que chamou de reação construtiva do regime sírio e acusou a oposição de sabotar a paz. Até agora, o que podemos observar é que toda vez que aparece um ponto de esperança, rapidamente os esforços para arruinar qualquer avanço são realizados. O debate na Jordânia coincide com a ofensiva do exército sírio na cidade de Kuzeir, reduto dos insurgentes. Pelo menos 40 soldados e combatentes a favor de Damasco morreram nesta quarta-feira nos confrontos com os rebeldes, que tomaram um acampamento militar perto de Nairábi, no nordeste do país.